ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na zona sul de Manaus, adolescente mata amigo por ciúmes da namorada. Polícia Federal apreende mais de 500 quilos de maconha tipo skunk em Manacapuru. Às vésperas de completar um ano do massacre no Compage, a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região continua, entre facções criminosas, fora e dentro dos presídios do Amazonas. Casas lotéricas movimentadas, prêmio recorde de 280 milhões da Mega da Virada, atrai apostadores. E ainda você vai ver que muita gente aqui na região está viajando de barco para passar o ano com a família. Mas pela distância, alguns só chegam ao destino no ano que vem. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. A disputa pelo comando do tráfico de drogas na região norte tem feito facções criminosas se enfrentarem, dentro e fora dos presídios do Amazonas. Há um ano, aconteceu o maior massacre de detentos do Estado, a rebelião no Compage. Ela desencadeou uma crise no sistema penitenciário do país e colocou em xeque a política carcerária. Eles atiraram no detendo a fé de todo mundo! Não respeito criança, não respeito ninguém! 56 mortos, mais de 12 horas de rebelião, fuga em massa, 225 presos escaparam. No dia 1º de janeiro de 2017, um massacre de detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas, deu início a uma crise no sistema prisional do país. Nesse dia, a dona Eliana não dormiu. E eu sem saber notícias, saber se meu esposo estava vivo ou não. E a Joyce tentava conseguir informações sobre o marido. Meu marido aí nesse lugar, eu não sabia o que estava acontecendo, só era desespero. A Milena reuniu em um livro detalhes sobre o massacre na visão dos jornalistas que cobriram o caso. O irmão dela saiu dias antes do presídio. Teve pessoas que ele conhecia que morreram, que fugiram, que ele não soube mais o que aconteceu com a pessoa, se está vivo até hoje ou não. Então, todos nós encaramos como um livramento. A partir disso, ele tomou uma decisão de mudar de vilas. Quase um ano depois da rebelião no Amazonas, a Força Nacional continua na entrada da estrada que dá acesso aos presídios de Manaus. Agora, a passagem de veículos e pessoas é controlada. A copa não pode passar não, tá, gente? Está cheio de polícia lá. Da rebelião para cá, um novo presídio foi inaugurado e as revistas ficaram mais frequentes. A polícia conseguiu concluir as investigações sobre as mortes. A ordem partiu do narcotraficante Zé Roberto Fernandes, que está em um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Líder de uma facção que atua no norte do país, ele comandou o massacre contra rivais no presídio do Amazonas. Outras 213 pessoas foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, no maior inquérito da justiça amazonense. O delegado Ivo Martins, hoje da Secretaria de Inteligência do Estado, era da comissão que investigou o massacre. No decorrer da apuração, nós levantamos algumas informações atinentes à possível facilitação de agentes de socialização, daquelas pessoas que trabalham no Compage, a possibilidade de eventual omissão do Estado, aquela questão das armas terem entrado no sistema prisional. Segundo o Ministério Público Estadual, falhas da própria justiça colaboraram para o caos no sistema carcerário do Amazonas. Só para se ter uma ideia, apenas um juiz da vara de execuções penais recebe 17 mil processos por ano. Os procuradores também responsabilizaram o governo estadual pela falha na comunicação entre a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária. Disseram ainda que nada foi feito, mesmo com informações de que uma rebelião estava prestes a acontecer. O Ministério Público pediu a rescisão do acordo do governo com a Humanizare. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Mesmo com a crise, o contrato com a empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim e outros seis presídios do Estado foi renovado. O alto custo do preso sob supervisão da Humanizare coloca em xeque a gestão privada de presídios. Enquanto a média de gastos mensais por detento no país é de 2.400 reais, no Amazonas o valor salta para quase 5 mil. Assim mesmo, o governo amazonense não vê como mudar o panorama a curto prazo. A Humanizare se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários. Um relatório do Ministério Público do Estado apontou que a Secretaria de Administração Penitenciária gasta 88% do orçamento dela com a Humanizare. Em nota, a empresa declarou que cumpre integralmente os termos dos contratos assinados com o governo na gestão compartilhada e que prestou todos os esclarecimentos em relação às ações civis públicas. Além disso, em 2016, reduziu mais de 17 mil dias nas penas dos internos, resultado dos projetos sociais desenvolvidos dentro das unidades. Mas os gastos com os presos ainda são discutidos pelo governo. Para que a gente consiga acabar com essa questão de ter um sobrepreço no valor do preso e consiga ter uma gestão melhor para o sistema prisional do Estado do Amazonas. Enquanto isso, a CEAP precisou reforçar o esquema para o fim de ano. As visitas foram mantidas no Natal e no Ano Novo. Na unidade do Puraquecuara, teve protesto às vésperas do Natal, depois da ameaça de suspensão das visitas. É que presos de dois pavilhões foram punidos por tumultuarem uma transferência. Enquanto a situação do sistema prisional do Estado não é resolvida, familiares temem rever o que aconteceu este ano. Mas a gente vive com o nevo a flor da pele, né? A virada de ano não vai ser tranquila, vai ser cheia de preocupação. Pelos comentários que a gente ouve, vai ser cheia de preocupações. A Polícia Federal apreendeu na última quarta-feira mais de meia tonelada de maconha tipo skunk, escondida em uma embarcação no Rio Solimões. O dono do barco foi preso. Só este ano já são mais de 10 toneladas de drogas apreendidas só pela PF. Juscelio Paiva. A droga estava escondida em um fundo falso no porão da embarcação que navegava pelo Rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. De acordo com a Polícia Federal, o entorpecente estava escondido em meio aos peixes. Mais de meia tonelada de maconha do tipo skunk. O dono do barco foi identificado apenas como Ceará, foi preso e levado para a sede da superintendência da PF, aqui na capital, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já o pescado apreendido foi doado para uma instituição de caridade. A Polícia Federal informou que só este ano foram apreendidas mais de 10 toneladas de drogas aqui no Amazonas. Vale lembrar também que na semana passada, a Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada de drogas e dois fuzis, também em uma embarcação no município de Anori, no interior do Amazonas. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Bom, e amanhã aqui no Jornal em Tempo você acompanha uma matéria especial sobre esse montante, mais de 30 toneladas de drogas apreendidas em 2017. Em Santos você vai acompanhar a Corrida do Manauense para apostar no prêmio da Mega Sena. São 280 bilhões de reais. Para quem vai, hein? Já, já. Bom, e amanhã aqui no Jornal em Tempo.